O que dá de saudade? O que dá de saudade? Não dáan vida O que dá de saudade? É mais forte Não dá de saudade, Não dá de saudade Não dá de saudade O que é que tem nada Não dá de saudade Não dá muito Mas Viver a loucas Que coisa linda, que coisa louca A gente não se sente de ver na cama Com riso perdido na tua boca Tendo o gosto mais malo Com riso perdido na tua boca 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 Tchau, tchau. 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 Ah,川の流れのように 穏やかに この身を任せていたい 穏やかに この身を任せていたい Ah,川の流れのように いつまでも 青いセラギを聴きながら もう、イチゴの混乱だ すごいね! テレビも出たことあるから、歌だね レパートリーにしよう、練習しようね 全然、雰囲気が違う É? Não é? Não é. Mas essa é muito boa. Eu não sei o que é isso. Eu vou usar a corrente, então eu vou fazer uma coisa que eu faço. É. Acho que é legal. Sim. 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 Se você quiser. Tchau, tchau.